Como é que está aqui na foto? Ei, sei que não é que estou aqui na foto. Vai lá, vai lá. Mas eu não vou ficar aqui na foto, não, hein? Eu não vou ficar aqui na foto, mas eu não vou ficar aqui na foto. Uau! Isso tudo, rapaz. Não vai lá, não vai lá. Eu não vou ficar aqui na foto. 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 A formatura O vídeo da formatura A formatura O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não sabe ser bom, sou ruim, mas faz parte de você, mas você já não está aí. Eu vou a luta de estrela, eu vou a cor do ar, eu vou o seu saco de mim. Eu vou o meu de amar e tá, eu vou a luta de você, mas você já não está aí. Eu vou a luta de estrela, eu vou a luta de você, mas você já não está aí. O céu vai ser o caminho